Oi gente linda, seja muito bem-vindo de volta, você que chegou aqui agora já se inscreva no canal E no vídeo de hoje, a pedidos da lindona seguidora, vou fazer o passo a passo do molde da folhagem costela de Adão Lembrando também que já tem passo a passo dessa folhagem aqui no canal, mas eu vou fazer uma aqui hoje bem minimalista, certo? Caso você queira uma mais detalhada, entra na descrição ou no comentário e assiste o vídeo antigo Como ela é uma folhagem bem grande, a gente vai colar uma folha de chamequinho uma na outra, certo? Agora dobra aqui Começa deixando a pontinha bem fina, tá gente? Vou usar aqui toda a largura da folha Chegando aqui já vou viar, tá? Pra fazer o formato Então corta reto, joga a tesoura pra lá Tá? Aqui a gente já vai fazer o desgaste Tem segredo, dá um pique assim, depois volta tirando o excesso Lembrando que essa folha eu vou fazer ela bem minimalista E fica muito charmosa Gente, lembrando que eu não consigo gravar vídeo longo mais Por causa da memória do telefone, tá? Que não dá pra gravar vídeos longos E ficou assim, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo E aí Obrigado.